Então, a parte mais substancial do texto de Kripke é uma reflexão filosófica sobre que tipo de significado os nomes próprios têm e por que eles têm esse tipo de significado, que é uma reflexão bastante antiga na filosofia, ela não começou no século XX, nem começou no século XIX, mas ela ficou muito mais sistemática e muito mais presente, foi chamada a atenção dos filósofos para a importância fundamental dessa questão, particularmente no trabalho de Frege do século XIX e a forma como Frege introduziu a temática, a problemática dos nomes próprios, como eles significam, em virtude do que eles significam, o que eles significam, qual é a contribuição que nomes próprios fazem para a linguagem, contribuição semântica para a linguagem ou o nome próprio ocorrendo no interior de uma sentença, uma sentença completa. A sentença completa também expressa o significado, expressa aquilo que daqui a pouquinho nós vamos chamar de proposição e qual é a contribuição, então, do nome próprio que ocorre na sentença para essa proposição. Essas questões foram colocadas, foram trazidas, digamos assim, ao centro da reflexão filosófica por Frege. Gottlob Frege, um filósofo do século XIX, filósofo alemão. Frege é conhecido por várias razões. Quem fez meus cursos no semestre passado já ouviu falar bastante de Frege. Frege é conhecido por várias razões, porque ele teve um impacto muito grande em várias áreas da filosofia. Ele era originalmente um matemático, mas todo matemático alemão tinha uma formação muito sólida em filosofia também no século XIX. Isso acabou. E vice-versa. Todo filósofo alemão do século XIX tinha uma formação muito sólida também em matemática, além de várias outras coisas. As coisas não eram tão, digamos, especializadas como elas são hoje. Hoje você entra num curso de graduação em filosofia, vai ser filosofia, só filosofia e mais filosofia. Entrou na matemática, vai ser matemática, matemática... No século XIX não era assim, especialmente na Alemanha, a formação era muito mais universal. Então Frege era um filósofo, a formação primordial dele era matemática, mas no curso de matemática, na formação de matemática, ele teve uma formação, uma educação muito sólida também em filosofia, em particular na filosofia do contexto alemão da época, que era fortemente, aquilo que nós chamamos de neocantiano, uma espécie de versão mais tardia do kantismo, a filosofia de Kant. E também uma formação muito sólida em religião. Vários matemáticos eram criados na tradição protestante da época. Frege era um protestante também. Então muito cedo ele se preocupou em contar um pouquinho a historinha do interesse de Frege pela questão de nomes próprios, para vocês depois inserirem a teoria freguiana de nomes próprios. Novamente, por que eu estou fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Por que a discussão é sobre Kripke, mas estamos começando lá atrás por Frege? Porque eu disse um pouquinho para vocês que a novidade do pensamento de Kripke, o aspecto revolucionário, tem gente que gosta dessa palavra, o aspecto revolucionário do pensamento de Kripke, a ruptura de paradigmas, mas é com relação à tradição que vinha antes de Kripke e de alguns dos seus contemporâneos, uma certa tradição do século XX, que é fundamentalmente uma tradição inaugurada por Frege, pelo pensamento de Frege. O coitado do Frege, que era um protestante conservador, ele não sabia que ele estava instituindo uma grande tradição, porque é um pensamento muito forte, são razões muito fortes que existem para os filósofos pensarem sobre nomes e sobre a linguagem da mesma forma que Frege pensava. Então, vocês vão entender a novidade e o aspecto revolucionário de Kripke quando vocês sentirem o quão plausível e o apelo tão forte do pensamento de Frege, que parece que, evidentemente que as coisas são assim, quando você le Frege, evidentemente que as coisas são assim e não tem outra alternativa, né? Então, aí vai ficar mais claro por que é que Kripke é muito inovador, ele não apenas apresentou um ponto de vista diferente, mas apresentou argumentos muito fortes para esse ponto de vista diferente. Então, vamos lá, vamos voltar, vamos rebobinar 100 anos a nossa história, vamos lá para trás, no século XIX, Frege, um jovem matemático alemão que tinha um interesse muito forte, filosófico, pela natureza da aritmética. Frege tinha uma preocupação em mostrar qual era a fundamentação epistêmica da aritmética, quer dizer, em que estavam baseadas as ideias fundamentais da aritmética, a ideia de número, o que é aritmética? Aritmética é a ciência dos números, né? Que você estudou, fazer conta, soma, divisão, são todas as operações aritméticas, soma, subtração, divisão, exponenciação, você está lidando, pegando números e fazendo operações sobre os números. Mas então, a aritmética, enquanto ciência, é a ciência dos números e das operações sobre os números. Nós temos, quer dizer, toda a tradição clássica, considero, agora clássico é antes de Frege, toda, inclusive passando por, desde Platão, Aristóteles, Hume, todos os grandes filósofos pensaram mais ou menos da mesma maneira, que a aritmética é uma espécie de paradigma de uma ciência que nós conhecemos de maneira a priori. A priori significa que ela é conhecida, é conhecível, independente da experiência empírica. Quer dizer, todo mundo aprende aritmética um pouco com algum tipo de experiência, contando tartaruguinhas, né? Se você assistiu Vila Sésamo, você viu isso. Três moranguinhos, mais dois moranguinhos, são cinco moranguinhos. Três tartaruguinhas e duas tartaruguinhas, no final deu cinco tartaruguinhos. Todo mundo aprende contando pedrinhas, pecinhas de jogos, você aprende manipulando objetos, então tendo algum tipo de experiência. Mas isso é aquilo que é fundamental para ativar certas ideias, para chamar a sua atenção para certas ideias e certas operações, mas que no momento de justificar por que é que nós sabemos que 2 mais 3 é igual a 5, por exemplo, você não vai, normalmente, você não vai recorrer e dizer, olha, essa pilha de pecinhas, 2 mais 3 é igual a 5, essa outra pilha de pedrinhas, 2 mais 3 é igual a 5, essa pilha de sorvetinhos aqui, 2 sorvetes mais 3 sorvetes é igual a 5, portanto, é uma coisa que vale para todas elas. Não, não é assim. Não é assim, esse não é o fundamento do nosso conhecimento na aritmética, né? E não é o fundamento do nosso conhecimento na matemática, de maneira geral. Aritmética é um dos departamentos da matemática, tá? Outro grande departamento da matemática é a geometria. A geometria é como sendo a ciência do espaço, das propriedades do espaço. Mas Frege estava preocupado com a aritmética e seguia essa tendência geral da filosofia, uma preocupação filosófica, não é só preocupação de fazer conta, né? É uma preocupação filosófica de saber quais eram os fundamentos da aritmética, né? Onde é que ela estava fundamentada para ser, ao mesmo tempo, uma ciência a priori, que nós conhecemos de maneira a priori, ou seja, embora a gente aprenda algumas coisas na aritmética, a fundamentação, a justificativa das leis da aritmética não está na experiência, né? Ela está em algum outro local, está na razão. Hume dizia, falava de relações entre ideias, que não era uma relação entre fatos, né? Platão dizia que a fonte do conhecimento matemático está nas ideias, nas formas platônicas, né? Que não são coisas empíricas. Cada um tinha uma teoria diferente e Frege estava preocupado em qual era a fonte do conhecimento aritmético, né? Para que a aritmética fosse uma coisa que se aprende a priori, ou se justifica a priori, tá certo? E, ao mesmo tempo, a aritmética tem uma característica muito interessante, que ela tem uma aplicabilidade universal. Universal significa que se aplica absolutamente tudo. Qualquer ciência empírica que você consiga imaginar, a aplicabilidade dela é limitada. Então, pense na genética, por exemplo. A genética tem uma aplicabilidade limitada a certos tipos de seres biológicos. Pode ser que amanhã ou depois nós descobramos, em outros planetas, seres biológicos que se reproduzam de maneira completamente diferente do que a nossa ciência genética diz. Então, a genética, ela tem um campo de aplicabilidade limitado às espécies que nós conhecemos até agora, tá certo? A química tem um campo de aplicabilidade limitado às coisas materiais, às substâncias materiais. Mas a química não se aplica, por exemplo, às ideias. A química não se aplica a entidades abstratas. Mesma coisa física. A física se aplica, o quê? A corpos físicos. Mas a física não se aplica a entidades abstratas. Os meus sonhos... A física não se aplica aos meus sonhos, porque meus sonhos são completamente amalucados. Eles violam completamente as leis da física. Agora, a aritmética tem uma aplicabilidade absolutamente geral. A aritmética se aplica não apenas às espécies conhecidas, se aplica também às espécies... Qualquer outro tipo de ser, né? Eu posso contar seres. Seres desconhecidos, dois seres desconhecidos, mais três seres desconhecidos, são cinco seres desconhecidos. A aritmética se aplica aos meus sonhos. No meu sonho, duas entidades que eu nunca vi, não sei dizer o que são, mais três entidades que eu nunca vi, não sei dizer o que são, são cinco entidades. A aritmética se aplica. A aritmética se aplica aos anjos, se aplica a Deus, um Deus, mais um Deus, são dois deuses, ou só existe um único Deus. Para descrever isso, eu estou usando a aritmética, estou usando a noção do número um. Então, a aritmética tem uma aplicabilidade absolutamente universal. Ela é a priori e é universal. Quem chamou a atenção para isso, de maneira muito clara, foi Kant. Mas Frege estava preocupado em entender, afinal de contas, então, de onde vem a aritmética para que ela tenha essas propriedades ultra especiais que nós achamos que ela tem. E para entender, então, as fontes da aritmética, Frege se preocupou em, em primeiro lugar, representar de maneira muito clara e muito inequívoca um raciocínio aritmético. Ele disse, olha, vamos representar cada etapa de maneira muito clara e de maneira inequívoca, cada etapa de um raciocínio aritmético, para ver se em alguma etapa do raciocínio, se em algum momento, entra algum ingrediente empírico, por exemplo. Talvez ela seja uma ciência empírica, sem que a gente se dê conta. A gente poderia, podemos, talvez, estar enganados. Então, vamos representar, vamos checar um raciocínio aritmético, vamos ver se em algum momento entra um elemento empírico. Ou então, se em algum momento entra aquilo que Kant chamava de uma intuição pura. Não precisamos falar disso. A filosofia da matemática de Kant é uma coisa extremamente interessante, extremamente rica. E Kant tinha essa ideia que, em algum momento, num raciocínio aritmético, nós temos que construir as ideias que correspondem a números, as ideias que correspondem aos elementos da aritmética. Só que a gente não constrói no mundo empírico, nós construímos naquilo que Kant chama da intuição pura. É uma tecnicalidade da filosofia kantiana que a gente não precisa, não precisamos entrar nos detalhes aqui agora, mas era isso que caracterizava o que Kant chamava de uma ciência sintética a priori. Frege não estava de acordo com Kant. Frege achava que a aritmética é uma ciência a priori, mas ela não é sintética. Ela é aquilo que nós chamamos de uma ciência analítica. Ela se compõe apenas de juízos analíticos. Quem fez o curso no semestre passado, eu falei em vários vídeos sobre a diferença entre juízos sintéticos e analíticos, era um daqueles três binômios fundamentais. Quem tiver interesse pode ir na sequência de vídeos sobre teoria do conhecimento. Quem não tiver interessado, não precisa, porque isso aqui é apenas a história para dar o contexto da filosofia de Frege, que por sua vez é a história para dar o contexto da filosofia de Kripke. Mas o que Frege fez em 1879 foi publicar um livrinho chamado A Escrita Conceitual, em alemão Begriffschrift, que era a proposta de uma linguagem formal para a representação de raciocínios conceituais. Ele queria modelar nessa linguagem os raciocínios aritméticos, para ver exatamente o que está envolvido nos raciocínios na aritmética, para ver que tipo de ciência aritmética é. É como se eu estivesse representando todas as etapas de fazer um bolo, para ver exatamente quais são os ingredientes que entram na confecção do bolo, para saber que tipo de entidade um bolo é. Já continuamos. Obrigado. Obrigado.